Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o BR Play, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo um vídeo tutorial aqui de como instalar um mod no GTA Sanchez Sim galera, eu vou ensinar a vocês a como instalar o mod de primeira pessoa igual do GTA 5 no GTA Sanchez Vamos lá, primeiramente o que você tem que fazer é entrar no link aí na decisão Se você não tiver um Winner, você tem que vir aqui no Baixa Aqui e baixar Só clicar em baixar que já vai baixar, é facinho de instalar, não vou ensinar como instalar Isso daqui é fácil e vocês fazem, tá galera? Depois que vocês baixaram em RAR, vocês vêm aqui no segundo link que está aí na descrição do vídeo Que é esse daqui, que é do mod É esse mod aqui Vindo aqui, você clica em download para baixar Pera aí, aí você fecha aqui E clica de novo E clica aqui ó, clica aqui para fazer o download do anexo Beleza Já vai automaticamente fazer o download Beleza? Lembrando que é a primeira vez que eu estou instalando esse mod E eu vou gravar um pouco para vocês do mod, né? Para ver se pegou mesmo Beleza, você, depois que baixou, você abre ele Você abre ele e segura na pasta aí de First Person Tá vendo aí? Desculpa pelo meu inglês, mas eu não sei falar inglês Você segura e arrasta e vai para a área de trabalho Ou melhor, você clica nele Vem em extrair para a área de trabalho Beleza Depois você já pode fechar Aí você vai fazer o seguinte Você abre a pasta que você acabou de extrair Vem no seu GTA Clica no botão direito Abrir o local do arquivo Beleza, você abriu o local do arquivo Aqui é meu GTA instalado Agora o que você vai fazer Você vem aqui na pasta Do mod Seleciona tudo Segura E arrasta Para a pasta do GTA Sanx Beleza? Substituir os arquivos do destino Beleza Desculpa aí pelo barulho aí Que passou um carro aqui na rua Fazer os contos de vida atuais Beleza, ok E Já tá instalado o mod Pode fechar Pode fechar E é só isso galera Beleza? Agora eu já vou vir com o programinha aqui Para gravar um pouco Para vocês do mod Beleza? Já volto Beleza galera Voltei aqui No jogo já Estou aqui com o CJ preto Nosso lindo CJ E vamos ver o mod Se vocês fizeram tudo o que eu fiz É só você fazer o seguinte Você fica apertando o V Até mudar a câmera Beleza Pode ver aqui que ficou um Meio que um Logan ali Fister Eu não vou ler não Porque eu não sei inglês Pode ver que o mod Tá até Aceitável Eu vejo ele batendo Legal, legal Agora vamos fazer o seguinte Vamos ali na garagem Deixa eu correr aqui Esclotamente correndo Em primeira pessoa Abre a garagem Vamos ver aqui Dentro do carro Vamos ver o que é É Legalzinho, legalzinho Ó, dá pra você olhar pro lado Dá pra você ir pra frente Quando você dá ré Ele vai É É bem realista Se eu olhar pro lado Pro outro Beleza Agora vamos ver Na moto ali Rapidinho Ó Interessante Gostei Dá um grau aqui Gostei Gostei, gostei Galera Gostei, galera É isso daí Espero que vocês Tenham gostado Deixa aquele like Aquele favorito Se inscreva no canal Pra receber novos vídeos De GTA Sanse É isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E aí Gostei